Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sem respeito do Ricardo Goulart, que possivelmente vai ficar livre no mercado já a partir desse mês agora de novembro. Será que o Cruzeiro mesmo, como empresa, teria condições de trazer o jogador? E se, por exemplo, seria viável nessa vinda, se ele aceitasse, por exemplo, voltar aqui para a Raposa? Queria falar também sobre um jogador da base do Cruzeiro que está tendo muito destaque e que tem chance de rescindir o contrato com a Raposa. Será que isso poderia acontecer? Isso por conta de salários atrasados. O narrador que estava narrando o jogo do Atlético e que, assim, muitos torcedores do Cruzeiro zoaram a torcida do Atlético por conta que o Nado falou do silêncio da torcida, mesmo com o Atlético vencendo, não tem nem comparação, por exemplo, do jogo de ontem, que o Cruzeiro contra o Brusque, o torcedor, não parou um minuto. E também queria falar sobre o Wellington, ex-jogador do Cruzeiro, que acabou zoando a Raposa e não pegou nada bem com a torcida que ocorreu nesse episódio no último final de semana, tá? Mas antes de começarmos, aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Caso você ainda não seja inscrito, aproveitei aqui para ajudar nós a chegar a essa marca de 28 mil inscritos, quanto para a ajuda de vocês, passando dessa marca de 27 mil inscritos, 1900, falta menos de 40 para chegar a essa marca, então caso você ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever que, sem dúvidas, vai me ajudar demais, tá? O salve de hoje é para duas pessoas, o primeiro é para o Kaique, ele que é lá de Almenara, Minas Gerais, valeu demais Kaique, um abraço para você. O outro é para o Júnior Santos, ele que é lá de Minas Novas, Minas Gerais, valeu demais, o Júnior, um abraço também. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, vai sair por volta das 11h30, 11h40, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre o caso envolvendo o Wellington, ele que assim, teve uma repercussão bem negativa, porque ele fez um stories lá no seu Instagram, e postou assim, zoando o Cruzeiro, cantando que o Cruzeiro vai jogar Série B e tudo mais, e assim, você vê que os cantos vinha do próprio jogador, que apagou o story menos do que 5 minutos depois, parece, e sorte que teve um, alguns torcedores que gravaram e mostraram assim, que divulgou, principalmente no Twitter, que não pegou nada bem. Novo Horizontino subiu para a Série B, foi um dos finalistas da Série C e conseguiu esse acesso, e assim, depois ele pediu desculpas bem esparrafadas, falando que jogou muito tempo no Cruzeiro, e o Cruzeiro saiu sem querer, tipo assim, era para ser o Novo Horizontino vai jogar Série B, ele acabou falando no Cruzeiro, mas eu não acredito, não, ele falou isso umas 5 vezes no vídeo, que apareceu, assim como outros jogadores do Novo Horizontino, que eu nem entendi essa zoeira, né, sendo que o Novo Horizontino também está na Série B para o próximo ano, mas enfim, pedi desculpas dele lá no Twitter bem ruim, não pegou muito bem, e claramente o Wellington saiu aqui pela porta dos fundos do Cruzeiro, porque já tinha rescindido o contrato, e agora, depois desse episódio, então não vai ter moral nenhuma com a torcida do Cruzeiro. Para você ter uma ideia, nesse ano ele não jogou pela Raposa, como eu disse para vocês, esse ano ele foi emprestado duas vezes, primeiro foi lá para a Inter de Limeira, disputou 8 jogos por lá no Campeonato Paulista, não marcou nenhum gol, depois o Cruzeiro emprestou para o Brasil de Pelotas, por lá 7 partidas, também não marcou um gol, e foi quando o Cruzeiro rescindiu o contrato dele, tinha o vínculo dele até o final da próxima temporada, e chegou uma parte para essa rescisão de contrato, e assim, ele foi lá para o Novo Horizontino, né, 7 partidas até aqui, um gol marcado, conquistou acesso para a Série B, e esses cantos assim, que eu nem entendi direito, sendo que o Novo Horizontino vai também disputar a Série B no próxima temporada. É uma das equipes que já conseguiu acesso, além do Novo Horizontino, tem também o Tom Bense, o Manaus, o Novo Horizontino e também o Ituano, alguns adversários difíceis que podem ganhar trabalho para o Cruzeiro, ainda mais porque o Novo Horizontino e o Ituano sempre montam times bem fortes, a Tom Bense também, para os campeonatos estaduais, e que agora deve manter ainda para a Série B, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, os comentários, o Wellington que teve mais jogos no ano passado, 31 jogos, 2 gols, 1 assistência, acabou não vingando, não dando muito certo aqui no Cruzeiro, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso, beleza? Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Luiz Carlos Júnior, que assim, na transmissão entre o Atlético Mineiro e o América, nesse último domingo, ele sim, falou da torcida do Atlético que o Mineirão estava calado, isso aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Atlético estava vencendo, isso foi motivo para os torcedores do Cruzeiro, o Raul Atlético, e realmente, né, o Cruzeiro até mostrou na prática nesse último jogo, diante o Brusque, 35 torcedores, a torcida do Cruzeiro não parou hora nenhuma, e assim, o Luiz Carlos até estranhou, porque a torcida do Atlético, até o Cruzeiro fala, né, só comemora, só canta após o gol, depois para, é algo que eu concordo totalmente. Enfim, na transmissão, no caso, como eu disse para vocês, ocorreu aos 41 minutos da segunda etapa, mesmo com o Atlético vivendo uma fase excelente, né, o Cruzeiro ainda, a torcida dando aula, porque se não fosse, se intervenção até do Atlético, eu diria, o Cruzeiro teria mandado mais de 60 mil torcedores no estádio Mineirão, e não foi possível por conta disso, porque o Atlético teria um jogo hoje, no caso, contra o Corinthians, porque a expectativa do Cruzeiro vai receber isso daí, mesmo de 55, 60 mil torcedores, que eu espero que possa acontecer na última rodada, diante o Náutico, para acontecer no final desse mês, tá, torcida do Cruzeiro, diante o Brusque, realmente, parabéns, cantou todos os minutos do jogo, fez até algumas homenagens, a Maria Mendonça, teve também alguns momentos com o celular, com a lanterna ligada, foi bem interessante mesmo, e um jogo que não valia absolutamente nada para o Cruzeiro, né, vem sendo, permanecendo na Série B, que é um fracasso gigantesco por parte da diretoria, mas a torcida do Cruzeiro é extremamente apaixonada, e espero ver mais de 60 mil torcedores no estádio, ainda nesse ano, diante o Náutico, que eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem certeza que vai lutar mais no jogo, tá, enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso, e se você ficou sabendo desse episódio envolvendo o torcedor do Atlético, e o narrador do Premier, que perguntou, né, falou que o Mineirão estava calado no jogo diante do Atlético contra o América. A penúltima ação desse vídeo é a respeito do Adriano, que assim, o seu empresário estava respondendo algumas perguntas nos stories e tudo mais, e assim, foi perguntado a respeito do Adriano, e depois disso, falou que o Cruzeiro tem algumas pendências com o jogador, e ele foi entrevistado assim, pelo Supersportes, pelo Globo Esporte, trouxe aqui alguns treinos importantes do Supersportes, matéria publicada já na tarde dessa última quarta-feira, tá, no caso assim, parte do pagamento de salários e depósito do FGTS, além de férias, que o Cruzeiro deve para o Adriano, e também, desde março desse ano, até me surpreendeu, ele tem recebido apenas 30% do salário, e olha que o Adriano nem tem um salário tão alto assim, não sabemos exatamente, né, mas ele recebe bem menos do que o teto de 150 mil, diria que até menos do que 100 mil por mês, e o Cruzeiro pagando apenas 30%, achei bem, bem estranho mesmo. Ele enviou um e-mail para o clube, já nessa última terça-feira, e o Atlanta diz que espera receber esses valores restantes sob pena de rescisão indireta de contrato de trabalho, então ele não entrou na justiça, mesmo se ele quisesse, ele entrava na justiça e ganhava, mas assim, ele ainda dando uma chance para o Cruzeiro negociar, e espero eu que pague esses 30% restantes, esse resto, né, porque o Cruzeiro deve férias, FGTS, salário, e tem pago desde março apenas 30% dos vencimentos. No caso, até a reportagem do Supersport tentou apurar qual que é o valor que o Cruzeiro deve para o Adriano, mas não foi estipulado até esse momento, eu acho que numa hora ou outra vai acabar vazando, e espero que o Cruzeiro chegue a um acordo mais rápido ainda com o jogador, que inclusive já foi sondado, especulado no Bragantino, não teve proposta oficial, mas é um cara que tem muito mercado mesmo, ainda mais depois dessa excelente temporada aqui pelo Cruzeiro. 41 jogos, 1 gol e 2 assistências, tá muito bem, e até o empresário dele falou que o plano do jogador é continuar aqui no Cruzeiro, inclusive tem uma renovação, um aumento salarial e também a renovação de contrato, já que ele tem vínculo só até o final do ano que vem, e espero que já no início desse ano o Cruzeiro não dê bobeira e renove, né, com o Adriano, porque é um cara que tem um valor de mercado gigante e que vai ajudar muito a equipe para a próxima temporada. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito do Adriano, que até você pode estrear no próximo jogo que ele não vai jogar, mas não tem nada a ver por conta dessa questão de salário atrasado e tudo mais, com pendência do jogador, porque ele foi suspenso, tomou um terceiro cartão amarelo nesse jogo diante o Brusque, no caso ontem, e não vai jogar diante o Vitória, só retornando assim, os jogos contra o Sampaio Correia, fora de casa e o Náutico no Mineirão, tá? O último assunto desse vídeo é a respeito do Ricardo Goulart, que eu já tenho trago informações dele aqui para vocês nesse último mês de setembro, de outubro, e agora em novembro foi confirmado que ele está muito perto de rescindir seu contrato com o Guangzhou Evergrande, lá da China, e informação exclusiva lá do GloboSport.com. No caso, o jogador tem 30 anos de idade e, de acordo com a matéria, a intenção dele é retornar aqui ao futebol brasileiro, não está descartado assim qual time que ele vai jogar, sendo que o último time que ele passou por aqui foi no Palmeiras, lá em 2019, que ainda eu diria que ele tem muito espaço por lá, então poderia ser um dos prováveis de China, e o mais provável, eu diria, seria ele jogar por lá. No caso, o empresário dele é o Paulo Pitombeira, ele acredita que o Ricardo Goulart vai fazer a mesma coisa que o Roger Guedes, que fez para a rescisão de contrato com o time dele lá da China, que chegou a algum acordo para ter um pagamento de parte desses vencimentos, e não foi um processo muito rápido, não, tá? Foi mais do que um mês e meio para essa resolução, e não se sabe se o Ricardo Goulart vai ficar livre daqui duas semanas ou daqui, só, sei lá, início da próxima temporada, que aí sim que os clubes brasileiros teriam interesse em contratá-lo, porque agora ele não poderia jogar mais nenhuma competição. O Ricardo Goulart é um dos jogadores mais vitoriosos da China, desde quando, na história do futebol chinês, ele foi vendido pelo Cruzeiro Alguanzu, ele ficou lá de 2015, até agora foram seis temporadas, 171 jogos e marcou 111 gols nesse período, inclusive se naturalizou o chinês e pode jogar, tem grande chance, mesmo jogando aqui no Brasil, ser convocado para jogos ainda das eliminatórias lá da China, e se achando a classificar, eventualmente jogando uma Copa do Mundo. Ele tinha contrato com o Guanzu até o final de 2023, que até eu falava aqui para vocês, que tem muitas chances, por exemplo, dele terminar até o contrato dele em 2023, né, e aí sim, vir para o Cruzeiro na temporada de 2024, mas acabar antecipando, mas a chance dele voltar para o Cruzeiro, só se assim, Cruzeiro com um clube empresa bem estabilizado mesmo, mas eu não acho que compensaria, ia sair muito fora do planejamento do Cruzeiro, pagar um salário altíssimo para ele, igual, no Palmeiras ele recebia quase 2 milhões, 1 milhão e meio, eu já acho um salário totalmente absurdo, eu não vejo o Cruzeiro, não acho certo, inclusive no primeiro ano de clube empresa, já fazia alguma contratação desse tipo, não sei se vocês concordam, só se o Cruzeiro estivesse em uma situação bem confortável mesmo, que não vamos saber logo de cara com o clube empresa, mas pelo que eu já vejo assim, a cautela que o clube vai ter em relação a grandes contratações, não acho que seria interessante já ir pagando de cara 1 milhão, 1 milhão e meio para o Ricardo lá, mesmo na Série B, que eu acho que ele não teria tanto interesse assim de jogar, mesmo contra o time igual o Palmeiras, que sem dúvidas vai especular o jogador, ainda mais que eu vejo que é 90% de chance dele ir para lá, porque a Leila Pereira vai estar lá para a próxima temporada, e tem interesse na conotação do Ricardo Goulart, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso, e só queria recapitular que ele não faz uma temporada excelente desde 2018, para você ter uma noção, no ano passado, quando ele chegou no Palmeiras, 2019, 12 jogos, 4 gols e 3 assistências, ele foi jogar num time chamado EBFC, lá da China, 18 jogos, 4 gols e 4 assistências, naquele ano foi o que ele menos jogou, ano passado, de 2020, ele jogou apenas 4 jogos, teve uma lesão, e o Guangzhou foram apenas 4 partidas por lá, por conta da pandemia também, tudo paralisado, nesse ano de 2021, 13 partidas, 7 gols, e 2 assistências, inclusive no penúltimo jogo do Guangzhou, ele marcou 2 gols, e está retomando a boa fase por agora, porque para você ter uma ideia, em 2014, pelo Cruzeiro, ele marcou 20 gols, primeiro ano lá na China, marcou 27, no segundo, 29, no terceiro, 27, no quarto ano, em 2018, 21 gols, você vê que ele tinha uma média, assim, excelente de gols marcados, e como eu falei para vocês, desde 2018, ele não marca mais do que, por exemplo, 8 gols, por temporada, que foi quando ele marcou 21 gols, naquele ano, enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, você acha que é um cara viável, se você não acha, se você concorda ou discorda comigo, você acha que aí, que o Cruzeiro, já com a empresa no ano que vem, poderia pagar um valor absurdo para o jogador, deixa aqui a sua opinião nos comentários, ah, e só lembrando, que o Cruzeiro vai virar a clube empresa, lá para o mês de março, e o Ricardo Goulart, possivelmente em janeiro, já vai estar livre, com, por exemplo, outras equipes, que foram interessadas em contratar ele, já disputando, assim, o início do Campeonato Estadual, então isso poderia ser mais um fator empecilho, para ele chegar aqui no Cruzeiro, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal, para continuar recebendo mais conteúdos, como esse. E aqui na tela final, agora, eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, recomendo vocês darem uma olhada, tá? Muito obrigado a todos, por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!